Mais uma Rampage, dessa vez com uma novidade aqui na DK, onde trouxemos os tapetes internos originais da Mopar Altamente específicos para Rampage, ele possui o logo da RAM em seu design Possui o descanso de pé, os fixadores, esse tapete você já encontra aqui na DK Onde ele traz máxima proteção para sua Rampage, ele possui as bordas altas para proteção Ele é composto por um jogo de 5 peças, onde a parte de trás você pode montar, deixando ela totalmente inteiriça Possui essa parte de proteção do túnel, trazendo máxima proteção DK136 acessórios, prazer em atender Tchau Tchau Tchau